Fornalha Fornalha My bitch a bad bitch My bitch a bad bitch My bitch a bad bitch Devil Devil Cruella Devil My bitch a bad bitch Devil Cruella Devil Bitch bad and bougie 101 Dálmatas E o dono do canil Procurando dog dog Procurando sua bitch Ela ta ripa na minha My bitch a bad bitch Devil Devil Cruella Devil My bitch a bad bitch Devil Cruella Devil Ela ama trap Tipo Griselda Blanco Se o corre moia Ela é pique assalta banco Corre do ouro Tu fica ligeiro J33 é o bonde que chega em primeiro Disse Criando melodias, derretendo no fornalho A triple head todo dia, pensa que Deus é um canalha Que saudade da felicidade e dos tempos bons, enfim Tempo bom será o agora, dentro de um estúdio aulim E meu mano, eu tô cego, eu quero din din Você não percebe, bate o bolo aqui pra mim, sim Se não me entristece, trabalhar tá caro pra caralho Mas o que todos queremos, nós sabemos, din din Prensadão do verdim, hoje eu não fico pra baixo No meu copo, meu espaço, mina love y'all, bitch My bitch a bebe, ey, devil, devil, cruel a devil My bitch a bebe, ey, devil, devil, cruel a devil